Bom, tá aí galera Master Shadow Desafiando Tá aí Meu arcade Oito botões Arcade que o Lele, grande Lele fez Eu vou jogar com o Master Shadow Segundo ele Ele quer uma FT10 Bom É Segundo ele né Não se pode usar Combo, porque é infinito Então vocês não reparam não Mas vou fazer aquele jogo bem básico O da Street E o jogo de adubes Que é Tá vendo? Ruiu Vira lagado aí né Ele deu especial errado Aí vocês viram O Lele Segundo ele é uma FT10 né Segundo ele E o pior cara não respeitou nem Eu terminar de jantar A nem Segundo ele eu afinei Só porque eu tava jantando Tão vendo a lag aí? Que depois ele fala que não laga não Que depois ele fala que não laga não Tão vendo a lag aí? Tão vendo a lag aí? Que depois ele fala que não laga não Ele fala que o jogo não larga não, sabe? Aí eu tô deixando pra vocês verem misturamente Como pode ver aí Coisa não tá boa pro lado dele não Não, 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 não Não, 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 não Ah, lá, duas de novo na hora que eu ia dar um rode Sacanagem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O cara falou que agora o bicho pega Esse cara é muito doido Acho que pelo menos isso eu posso fazer, né? Essa rasteira e rode Não, 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 não Tá ouvindo fechado, isso é barulho de botão apertando, ó Viu? Na última eu vou fazer combo pra você ouvir eu apertando os botões, beleza? Só na última Não, se bem que eu vou fazer combo nem na última Não, só você vai falar que eu apelei pra poder ganhar e usei sim Isso é barulho de botão apertando os botões, né? Pão ativar o barulho de botão apertando os botões, né? Pão ativar o barulho de botão apertando os botões, né? Hehehe, olha o que que o cara foi inventar, velho Sacanagem, isso lagou na hora que ele sai no Chiris Miuga Ah, o cara não aguenta não, é muito do louco mesmo também, né Aí fi, Black Dugger Aí fi, Choriznoia do quem? Comba lá Black Dugger, sim O bicho cá colocou assim, agora o bicho pega Hehehe, olha o Davi respondeu Não, agora o bicho não pega Hehehe, é muito engraçado esse chado Agora a gente sabe que foi o técnico, não foi ele não, vou mostrar Isso aí pode, veja, não é possível que o cara faça Ah, isso aí eu fui tentar fugir Mas isso aí também pode E o pior é que só o Kim tá batendo no cara, tá ridículo Hehehe Que golpe ilusório de pênis, tá ligado? Hehehe Ai ai Não, não é possível de ser Não, não é possível de ser Não, não é possível de ser Coiote sanguinário Coiote sanguinário Era um cara muito mal Bati em seu cavalo até na cabeça do pau Aos quinze anos de idade, assassinou seu pessoal Matou o tio, o pai e a irmã Enterrou todos no quintal E o pai e a irmã O pai e a irmã E a irmã E a irmã E a irmã Sá manhão ele Estrupou Olha Que lagada mano É doido Ah, ele chorando, vou printar, tá printado Tá printado Tá printado Um print já foi Aí quem defende o resto É que eu fico jogando de voador e rarteiro Não é possível, né Tá, eu vou adorar rarteiro especial agora E Roryu, pode, né Balão também Ah, aqui é Black Joker, mano Você não quer ficar fazendo a passada dessa, não Aí quem defende o resto Dá um balão Dá um balão, quem? Eu tive que escrever lá Porque o cara reclamou que é só do arradu Quem não é mostrado Não deu pra colocar aí pra vocês verem não Porque eu ia ter que tirar a câmera do lugar E ia ficar fora Eu tô jogando sem arradu Porque o cara reclamou que eu só jogo em um arradu Não mostro, mas tá uma inalata essa E agora o cara tá perdendo pro jogo Que ele fala que é Nossa, quem? Não morra um disso, não um doido Ah, louco, põe pé aí O cara tentou me dar balão na hora Ele é um especial, troca pro Charlie Isso é muito legal Será que é? Ele realmente acha que eu Nossa senhora Dá um chute só, tem um mal Olha o balãozinho Ixi Maria Ah, você não acha que eu ia tomar aquele O especial ali na cara dele Estão vendo aí que eu parei de dar a adu Aqui, né? Salvei o do chão, pelo menos Que acho que o do chão Agora ele chegou na curva Balão Olha Tá, vai longe Vai longe Bom, agora se eu continuar Agora eu vou jogar com o combo Acho que ele já parou Acho que ele não ganhou não Vai ter outro print Aí, agora ele pediu Joga com o seu chão Usando o combo agora Ih, quando ele tá digitando É bicho, aí tá encambado Agora vamos pro lag Começar a combar e largar Oh, gostando Um Vamos lá B tragORA Vou andar Mh Ah Ah Tá Ah Ah Há que nem um Bom, o cara correu, valeu